E aí família, vamos lá? Atualização sobre o Tufão, Chanron. Tufão Chanron se aproxima das ilhas do sudoeste do Japão e traz fortes chuvas. Só para vocês terem ideia, tá? Aqui é onde eu moro, é muito longe de lá. E aqui hoje está chovendo direto, para você ver como é que os ventos estão. Autoridades meteorológicas do Japão afirmam que o poderoso Tufão Chanron está se movendo em águas ao sul da região de Kyushu, no sudoeste do Japão. Segundo as autoridades, o Tufão pode ameaçar a ilha de Ronshu, a principal, que compõe o arquipélago japonês, já na sexta-feira, à medida que ganha mais força. A frente ativada pelo Tufão deve trazer fortes chuvas para regiões oeste e leste do Japão. Aqui já está chovendo, padedel. Claro que não está aquele temporal, mas está chovendo bastante. Já tem umas seis horas de chuva direto aqui já. A agência meteorológica afirma que, ao meio-dia da quinta-feira de hoje, o Tufão Chanron se movia em direção ao norte, sobre as águas cerca de 320 quilômetros a sudoeste da ilha de Tanegashima, na província de Kagoshima, com velocidades de 15 quilômetros por hora. O Tufão tem pressão atmosférica de 970 hectopascais e sustenta ventos de 126 quilômetros por hora, próximo ao centro. Ventos de mais de 90 quilômetros por hora podem ser observados em um raio de 110 quilômetros. Então, para você ver que o bicho é grande, meu. Ele é bem grande. Nuvens de chuva bem desenvolvidas, formadas pelo Tufão, cobriram amplas áreas. Ventos fortes também sopram na região de Kyushu. O Tufão Chanron está previsto para mudar a sua rota em direção ao leste e se aproximar da região leste do Japão no sábado. Após ter se movido em direção norte e ameaçado áreas do oeste japonês na sexta... De novo, tá? Porque a tradução perdeu o sentido. O Tufão Chanron está previsto para mudar a sua rota em direção leste e se aproximar da região leste do Japão no sábado. Após ter movido em direção norte e ameaçado áreas do oeste do Japão. Vai ameaçar, no caso, sim. Vai ameaçar na sexta-feira. Há possibilidades de que o Tufão chegue a atingir o país. Eles falam assim, entrar no país, o miolo. Quando eles falam assim, possibilidade de o Tufão atingir o país, é do miolo entrar. Então, vai tudo depender da rota que ele está seguindo. Ele está seguindo no mar do Japão, na parte costeira do Japão. Mas, se der uma louca nele, ele pode entrar. Sem entrar, aí vai ficar igual o Hagibis. Aí, meu, vai ser um estrago danado, né? Tanto que o Hagibis entrou por baixo do Japão e veio seguindo pela ilha todinha. Aí fez aquele estrago. Só que o Japão já está alertando sobre possíveis inundações. Então, por isso que eles estão tendo mais cautela agora e eles estão noticiando. Que antes eles não estavam noticiando muita coisa, não. Tipo assim, ah, está meio longe, então larga para lá. Que só vai ter chuva e vento forte. Agora não. Agora eles estão meio que em alertas, né? Mas, de qualquer maneira, ainda não está assim. Oh, olha aquele alerta. Não. Ainda não está assim, não. Está havendo chuva? Se está. Tanto que aqui, onde eu moro, está chovendo. Já. E não está com o cara que vai passar isso tão cedo. Mas, ainda não está aquele temporal. Mas, dependendo da quantidade de chuva que cai por longas horas, você sabe que alguma coisa pode dar. Então, pode dar desesclamentos, né? Desmoronamentos de alguma coisa, de montanhas ou algo parecido. Então, tem que ficar em alerta, sim. Então, tomem cuidado, né? Para quem mora aqui no Japão, em determinadas regiões, sim, vai ser bem afetada pelo furacão. Mesmo que o miolo não passe ali, mas a quantidade de chuva e vento vai trazer consequências. Então, é isso aí. Atualização do Tufão Chahum. Então, o canal aqui vai sempre manter vocês atualizados na medida que possível. Tanto que esse que o voz fala aqui, fica ligado direto nas notícias, para tentar passar o mais rápido possível para vocês. Tanto que a última atualização do Chahum, eu passei para vocês, já era quase meia-noite aqui no Japão. Para poder deixar o pessoal mais ou menos, assim, de Okinawa, em alerta, e dessas partes. Porque ele ia começar a passar por lá, hoje cedo. Para aquelas bandas de lá, hoje cedo. Então, tentei noticiar, né? Eu não sei se o canal chega a alguém que assiste o canal, tem conhecimento de alguém que mora lá. Eu sei que tem brasileiros que moram lá. Então, nessa brincadeira, a gente tenta ajudar. Se vai conseguir, eu não sei. Mas nós tentamos, tá? O canal aqui tenta. Então, tá. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.